O que é o Jiu Jitsu? O que foi você buscar o Jiu Jitsu agora? O Jiu Jitsu já vai poder melhorar, né? Ainda pode fazer a segurança do cara, né? Exatamente. Agora tá ótimo. Já é uma formação mais pro... Pro vadorista. Exatamente. Beleza, então você tem patrocinador ou não? Tá começando agora? Tô começando agora, né? Os patrocinadores que eu tiver de olho em competidores promissores, né? Olha aí pra mim, galera, que eu tô entrando com tudo, viu? Você é mais um da PP que ganhou a medalha. O PP tá aqui, a gente não pode gravar com ele, porque ele tá sob contrato ainda com a casa do FC. Tá aqui. Vamos mostrar a imagem dele aqui com a camisa que os alunos fizeram pra ele. O PP tá aqui, mas a gente não pode nem filmar ele, nem fotografar, porque temos que respeitar o contrato. Ele tá sob contrato com a FC e não vão prejudicar o cara por causa disso. Mas ele tá aqui, esteve aqui no evento, dando força pros alunos, uma humildade, torceu pra galera, dando dica ali na beira do tatame. E é um cara que tá indo pra FC, é uma equipe de qualidade e tá tendo a felicidade. Até aumentou a responsabilidade de vocês agora, né? Que sobra o nome da equipe e tem uma cobrança maior em cima de vocês. Exatamente. Até mesmo nessas copas regionais ou estaduais, que a gente se dedica pra poder competir, a gente agradece demais o apoio dele, a torcida dele, porque se não fosse isso, né? Dificilmente a gente conseguiria chegar a isso aqui, ó. Isso aqui eu devo muito a ele, porque ele é traitor em mim. Falou então, cara. Obrigado por ter conversado com a gente. Parabéns aí. Continua aí, né? Vamos ver se você chega na faixa preta. Tamo aí, se Deus quiser. Dá tempo ainda, meu. Dá sim. Um abração. Obrigado. Paulo Jesus, na qual passar de Jiu-Jitsu, direto da Faculdade Católica, Fortaleza, Ceará. Vamos te dar.